E aí galerinha, mais um dia de trabalho aqui na LiberMotos, como sempre, você acompanha tudo o que acontece. Hoje estamos aqui com a Yamaha Phaser 150, muito bonita. É isso aí, vamos dar aquela geral nela e espero que vocês gostem, galera. Já observei aqui, andei com a moto, a corrente dessa moto tá frouxa. Vamos ver se ainda vai dar regulagem. Pra mim aqui tá mostrando que ainda tem regulagem. E é isso aí. Eu já andei com a moto, particularmente, a moto tá legal. Mas vamos fazer todo aquele serviço de lubrificação e ajuste, galera. É isso aí. Vamos desmontar o sistema de freio traseiro, dianteiro. E vamos começar aqui tirando a parte de trás, balança, roda. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem mais desse vídeo. Vamos lá. É isso aí, galera. Continuando o nosso serviço. Já desmontamos aqui a traseira dessa Yamaha Phaser. Tá aqui a balança traseira. Sistema de freio. Vamos fazer a limpeza e a lubrificação. E é isso aí, galera. Aqui, como sempre, você acompanha o que acontece. Desmontamos aqui também a fita de ar. Tá ok. E é isso aí. Vamos continuando aqui, galera. Valeu. Galera, tá aqui a lona de freio. É o sistema de freio traseiro da Yamaha Phaser 150, galera. Pronto pra ser montada a balança. As buchas da balança já limpa, lubrificada. E é isso aí, galera. Vamos remontar tudo aqui no local e dar continuidade nesse serviço. E aí, galera. Continuando aqui a nossa revisão da Yamaha Phaser 150. Já finalizamos aqui toda a parte de trás, lubrificação, limpeza. Agora viramos a moto, tiramos o tanque. Estamos desmontando aqui a parte da frente. Tirando uma roda, tá ali. Tinha a suspensão agora. Logo que ele tirar a caixa de direção. E é isso aí, galera. Vamos dando continuidade aqui no nosso serviço. É isso aí, galera. Já desmontamos aqui a caixa de direção. Já lubrificamos, tá pronta pra ser montada. E aí, você vai montar ela agora e vamos dar continuidade no serviço. Já tá lubrificada. É isso aí, vamos lá. É isso aí, galera. Já montamos aqui o tanque. Caixa de direção tá no lugar. Agora estamos colocando óleo na suspensão. Vou mostrar pra vocês aí. Vamos montar a suspensão dela. Tá aqui, ó. Suspensão desmontada. Vamos agora montar, já fizemos a limpeza. E vamos dar continuidade, galera, nesse serviço. Que tá quase finalizado aqui na UberMotos. Que é a má Faser 150. É isso aí, galera. Mais uma revisão finalizada aqui na UberMotos. Essa foi da Faser 150 do Lilian. Trouxe pra gente. É uma cara geral. É isso aí. Tá pronta. Ficou de bola. Vamos ligar essa moto aí. Vamos ver a quilometragem dela. Ao princípio, 9.082 quilômetros. Era a moto zerada. É isso aí. Vamos mostrar a lateral nela. A moto tá se toquei. Essa moto foi desistida. Em fachinha de freio. Óleo do motor. E chute de óleo, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Um forte abraço pra toda a garinha. Valeu!